E aí minha gente, tudo bem com vocês? Enfim, hoje eu vou falar uma coisa que sempre me incomodou a minha vida inteira Vou falar sobre ser alta Sim, ser alta é uma bosta Por mais que vocês pensem que não Porque eu sempre vejo muitos vídeos falando sobre ser baixinho E falando que é ruim, que não sei o que E que não sei o que lá Mas não tem nenhum falando sobre ser alta Então eu vou falar, né? Alguém tem que começar esse assunto aí Na vida Pra quem não sabe, eu tenho 1,76 de altura Ou seja, né? Negócio meio gigante E como eu sou meio alta e sempre fui meio alta Primeira coisa, quando eu era pequenininha Eu sempre era a última da fila porque a fila era em ordem de tamanho Então, né? Ficava lá, isolada na turma Porque eu era a última da fila Segundo que eu nunca tive muita noção do tamanho dos meus membros Tudo bem que minha irmã é um pouco pior Porque ela bate mais nas coisas do que eu Mas mesmo assim, eu ando e tropeço Todo dia, praticamente É meio impossível eu andar sem tropeçar Porque eu sempre faço alguma coisa que eu não sei o que acontece Que meu pé prende e eu caio quase Teve uma vez, no terceiro ano, que eu estava saindo da escola O chão era todo assim, né? Já não ajudava Era todo pedra e coisa assim E eu fui lá e tropecei e caí Ninguém tropeçou, só eu E todo mundo riu, óbvio E depois foram me ajudar E eu nunca, nunca tive uma boa noção do meu tamanho Principalmente quando se trata de lugares baixos Porque às vezes eu abaixo pouco E aí eu bato a cabeça Exemplo muito bom É essa beliche que eu durmo Geralmente eu sinto na cama da minha irmã E eu vou levantar e bato a cabeça Por quê? Porque eu sou lerda E eu não tenho noção das coisas, entendeu? Porque ser alto é uma merda Tudo bem, você alcança as coisas lá em cima Mas você também bate nas coisas e fica com roxas Que você não sabe de onde surgiram E por você ser alto Todo mundo consequentemente já pede pra você pegar as coisas toda hora Pra, pra elas Porque assim, você não tem vida Você só serve pra pegar as coisas no alto Em vez deles pegarem a cadeira Você é a cadeira deles Você vai lá e pega as coisas Outra coisa muito ruim É quando eu tenho que andar de salto Porque eu já sou alta, entendeu? Eu não preciso de salto Só que aí Por exemplo, eu vou numa festa chique E eu tô usando um vestido Não dá pra eu ir de rasteirinho Porque fica estranho Então eu tenho que usar salto Ou seja, as minhas fotos ficam assim Percebe a altura da pessoa em relação ao resto? Eu nunca saio de salto A não ser que seja estritamente necessário Eu já caio normalmente sem salto Imagina com salto Enfim, minha gente Não sei se deu pra entender alguma coisa desse vídeo Mas se você entende o meu sofrimento de ser alto Liga em gostei aqui embaixo E se inscreve aqui embaixo Para mais vídeos como esse E se você é uma menina alta Que nem eu Comenta aí embaixo Porque eu não quero me sentir sozinha Tchau 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 Tchau